Estar namorando impede de ter amizades coloridas? Se o relacionamento for aberto, não. Fala, João. Não, eu acho que é isso. Acho que é um relacionamento aberto, né? Eu conheço casais que têm relacionamentos abertos que já fiquei muito impressionado de ver o quão bem resolvido é. O nível de maturidade emocional. Impressionante. A pessoa está namorando há anos. Casais héteros e casais gays que namoram há anos. Tem gente que é casada e que tem um acordo muito bem resolvido. Acomoda todos os desejos. Vai numa festa junto, o casal, e cada um fica com uma pessoa. E vê a outra pessoa ficar e tá tudo certo. É, eu já tive um relacionamento aberto e era bem tranquilo. Inclusive, eu acho que foi o meu relacionamento mais saudável de conversa e de troca e de... Sinceridade. Sinceridade. Acho que a questão dos ciúmes te priva em muitos locais específicos que você não pode ser 100% você, até em conversas. Então, acho que relacionamentos abertos... Pode ser que dê errado por causa de terceiros. Mas acho que a probabilidade de ser por terceiros e não pelo próprio relacionamento é menor. Você falou uma coisa que eu acho maravilhosa. Você poder ser 100% você num relacionamento. Isso pra mim é primordial. É muito importante. Se não... Se não... Pra quê, gente? A vida já é muito louca. Já é cheia de compromissos, já é cheia de coisas. Namoro tem que ser uma coisa que é pra deixar mais gostoso. E não pra ser mais um BO, mais um... Mais um peso que você tem que arrastar. É o princípio que, tipo, a pessoa escolheu estar comigo e ela vai escolher estar comigo até o momento que acabar, seja morte, término normal mesmo. É por mais relacionamento. É se casar. Um dia acaba, gente. Um dia acaba, que seja pela morte. Um dia acaba. Mas, tipo... Eu não quero morrer, não. É, é do que morre. É, é do que morre. Eu tenho uma péssima notícia. Eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Eu já fui a mais diretona de todas. Mas vai. É, vai morrer, tá, amor? Deixa eu te falar. Porque a partir do momento que tem data de validade, tipo assim, eu quero aproveitar minha liberdade o máximo possível. Então, estar com uma pessoa não pode ser uma prisão. Tem que ser uma escolha dela. Se o momento que ela não escolher mais estar comigo, vai doer pra caralho. Se eu tiver afim. Mas é isso, tipo assim. Eu não vou querer prender a pessoa. Não, não pode sair. Porque, mano, faz o que você quiser. Não serei eu que vou te cobrar. Uma vez eu tava no Veiro Peso, lá em Belém do Pará. E aí você vai... É muito? Vocês já foram? É muito, mas é muito, mas é muito legal. E aí você vai andando, não sei o que, não sei o que. E tem as mulheres que rezam e tal. Aí uma me pegou pelo braço e falou, você tá precisando desse banho. Você vai tomar esse banho? Você vai amarrar ele no seu pé? Que ele não vai sair, nem se ele quiser. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero. Não quero amarrar ninguém no meu pé. Não quero, não quero, né? Porque tem gente que quer justamente o oposto do que o Gabriel falou. Se a pessoa não quer ficar comigo, que vá. Tem gente, não. Vai ficar comigo, porque eu sou o amor da sua vida. Então, essa sensação de posse... É posse. Essa sensação de posse que eu acho que é muito nociva e que numa amizade colorida não existe. É ilusória também, né? Porque se a gente tá namorando, você vai falar, não, você não vai me trair. Eu falo, se eu quiser, eu vou sim. Exatamente. E não adianta olhar celular, me buscar atrás. Porque eu acho que a pessoa que ela quer trair, ela vai trair em algum momento. Se ela não tiver a questão do caráter. A questão do caráter. Ela vai fazer. Então, até pra mim, essa lição de relacionamentos meus, eu nunca vou ser a pessoa psicopata ciumenta. Deixa eu ver se, sei lá, eu preciso ter a senha disso. Eu preciso ter acesso às suas conversas. Eu não quero que você seja amiga de tal pessoa. Ela não vai deixar de beijar a pessoa se ela quiser beijar, porque eu não tô deixando ela ser amiga. O que sou eu pra deixar? Eu falo isso. Eu sou a pessoa mais fácil de se enganar no relacionamento. Eu falo isso pra pessoa. Eu falo, ó, se você quiser me enganar, engana. Eu não vou correr atrás. Eu não vou checar. Mas a cabeça é teu guia, minha cabeça é teu guia. Mas isso é porque você é muito confiante, muito seguro. Não, eu tenho muita insegurança. Mas eu não vou, tipo, ficar jogando no outro os meu B.O., tá ligado? Não é pela insegurança. É por não querer vigiar o outro, né? Eu imagino. Tipo assim, eu posso falar, ó. O máximo que eu vou fazer é sentar aí e você... Ó, isso aconteceu. Eu me senti inseguro. Eu queria entender como é que você lidou com isso. Ah, foi isso que você quis dizer? Tudo bem, mas... Me magoou. E aí, bom ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu não vou pedir. Não faça mais isso. Nunca. E não vou ficar vigiando. E se te pedirem? Aí também é ruim, né? Quando te pedem. Ah, não faz isso, como a Priscila falou. Eu vou tentar não te magoar, mas eu vou fazer o que eu quiser fazer. Eu vou tentar não te magoar, mas... Mas pode ser que magoe. Mas pode ser que magoe.